O Portel já há 11 anos no mercado, trabalha tanto com linha convencional como linha celular também, não é isso? Exatamente. E eles têm os precinhos bons, aliás, já vou contar pra você. Preço à vista, eles estão divididos em duas vezes sem juros nenhum? Sem juros nenhum. Sem juros nenhum. Então vamos dar exemplos de preço. Vamos começar passando o exemplo só do aparelho. Aparelho Startac 6 mil, por quanto você faz essa semana? 580 reais em duas vezes sem juros. Em duas vezes sem juros. Exatamente. Se eu quiser o Startac 6 mil com linha, por quanto você faz? 1.550 reais com taxa paga. Já com a taxa paga, 1.550 reais. Tá bom o preço deles, né? E depois eles estão credenciados da Telesp, estão online com a Telesp também e tem um precinho mais legal. Vou mostrar pra você um Startac 6.500 com linha. Neste caso, quanto que você faz? 1.650 reais, também em duas vezes sem juros e com a taxa paga. Também já com a taxa paga. Exatamente. E se eu quiser o Laiação 1 Ericsson H630, também com linha, você vai fazer por quanto? Que é um preço mais baratinho, não é? É, uma promoção. É 1.300 reais em duas vezes sem juros também. Também. Eles têm outras marcas aqui também. E se você comprar o seu aparelho com linha, né? Eles te dão o seguro da linha, já garantido pela Noroeste Seguradora. Exatamente. Certo? Linha convencional. Nós falamos que você também trabalha com linha convencional. Vamos passar um exemplo de preço. Por exemplo, no Itaim Bibi. Vai. Itaim Bibi tá saindo 1.850 reais. 1.850. Em duas vezes sem juros. Também em duas vezes sem juros? Também em duas vezes sem juros. Então tá aí, né? Não vamos ficar sem aparelho celular. Não vamos ficar sem linha convencional ou sem linha celular. Pode entrar em contato com o pessoal da Portel, já 11 anos no mercado. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 7 da noite. Sábado eles vão trabalhar, das 10 até as 3 da tarde. E o endereço é super fácil. Fica na rua Manuel da Nóbrega, 1136 de Ibirapuera. Bem em frente ao ginásio de Ibirapuera. Não tem como errar. Telefone com ela. É a senhora? 885-9455. A Portel. A Portel.